Me diz o que é que é amor pra você O que é que é amor pra você? O que é que é? Isso aí Aê, sucesso Marília Mendonça Amigo Tchula A Maria Respira fundo Não prate Talvez você não consiga entender Mas dê o melhor de mim Eu nunca pensei Que o que seria assim tão perto Mas pra ficar sem dúvida Sincero Já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas sou certo pra você ter errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria Um tempo, um momento, um instante Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai despedeçar Você é o amor aqui na sua frente E diz o que é amor pra você Rogerinho C10 Rogerinho C10 Tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você ter errado Mas tudo o que você pediu pra fazer Olha o tio Lani, ó E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Eu agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai despedeçar O seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai despedeçar O seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Amém Amém Amém